Olá, viajantes! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os sinais que a gente percebeu na Summer, quais foram os sinais que a gente não percebeu e quais os sinais que ela não apresentava na época. Vou começar contando pra vocês, então, os sinais que a gente já percebia nela, junto com os sinais que hoje em dia eu consigo ver que ela já apresentava, mas que na época, como eu não conhecia muito sobre autismo, eu não saberia dizer. Quem assistiu o meu outro vídeo, onde eu conto como que foi a nossa trajetória até chegar ao diagnóstico, vai lembrar quando eu citei que a gente achava que a Summer era surda, nas duas primeiras semanas de vida dela, até a gente fazer o teste do ouvidinho dela. E essa dúvida se deu porque a gente ligava liquidificador, ligava secador de cabelo, fazia barulho do nada e ela não se assustava, mas em compensação, muitas outras vezes, a gente fazia alguns outros barulhos, a gente chamava a atenção dela e ela olhava. E aí depois do teste, como deu que estava tudo ok, a gente desencanou disso e a gente viu que ela realmente estava ouvindo a gente. Então, pra quem está acompanhando a gente, sabe que eu consegui o diagnóstico da Summer quando ela tinha dois anos e um mês, mas antes mesmo de um aninho eu já percebi algumas coisas diferentes nela. Eu anotei aqui várias coisas que a gente percebia, então eu vou falar o que eu percebia mais na época quando ela tinha em torno de um aninho, entre esse período, né? Então a primeira coisa foi a parte da surdez, né? Que a gente achava, depois a gente desencanou com isso. Algumas outras coisas nesse período que ela devia estar fazendo. Então a minha mãe, ela sempre falava assim pra mim, nossa, Violet, o dia que ela te olhar enquanto você estiver amamentando, o dia que ela te olhar apaixonado, nossa, você vai querer morrer de tanto amor. E eu percebia, a Summer tinha contato, contato visual enquanto amamentava, mas eu não sentia aquele olhar assim profundo que a minha mãe falava, sabe? Ela não me olhava tão apaixonado igual a minha mãe descrevia. A Summer, ela não compartilhava interesses comigo, ela não, como posso dizer, então, por exemplo, se eu mostrar, quando você mostra pra uma criança típica um cachorro ou um brinquedo novo, uma brincadeira nova, ela olha pro objeto, ela olha pra aquela coisa e ela olha pra você, tipo, ah, olha! E isso é uma forma deles se comunicarem. A Summer não fazia isso comigo, ela podia até olhar o cachorro, ela podia até ver o brinquedo, podia até interagir com o brinquedo naquele momento, mas ela nunca olhava pra mim, tipo, ah, sim, que divertido, não é? A Summer também, ela não vinha me trazer os brinquedos pra eu ver. Então, por exemplo, se você der um, sei lá, um chocalinho, um brinquedinho pra uma criança típica, ela vai olhar, vai pegar e muitas vezes ela vai levar pra mãe, pro pai, pro cuidador, tipo, olha, olha que legal! E a Summer nunca veio e me trouxe brinquedo, assim. Uma outra coisa também, a Summer não imitava. Então, se eu fazia alguma careta, se eu batia palma, sei lá, se eu fazia alguma coisa, mas ela não me imitava. E meu irmão, inclusive, até postou esses dias um vídeo no grupo da nossa família, onde a minha sobrinha, ela derruba a aguinha dela no chão, e daí meu irmão fala, não pode, não pode! E daí ela levanta o dedinho gordinho dela e faz, não pode! Tipo, tenta imitar ele, até às vezes parece um pouquinho, não pode! E ela tem, tipo, acabou de fazer um aninho, então a Summer nunca retribuiu, sabe? Ela nunca imitou a gente, nunca copiou o que a gente tava fazendo. A Summer também, ela raramente sorria de volta. Então, assim, a Summer era muito risonha. Ela sorria, ela sorria pra todo mundo, ela ia no colo de todo mundo, mas se eu simplesmente sorrisse pra ela, ou olhasse, chegasse na frente dela e sorrisse, ela não sorria de volta. Ela não sabia, ai, minha mãe tá sorrindo pra mim, não! Então, ela ia sorrir se eu fizesse uma brincadeira, se eu assustasse, se eu pulasse na frente dela, se eu fizesse algum escândalo, se eu fizesse, né, alguma coisa engraçada, brincar de tutu, achou... Ela sorria, ela dava risada, mas simplesmente eu chegar na frente, sorri, ela não sorria de volta. E a gente chama esse sorrir de volta como sorrir socialmente. Então, ela sorria pra alguns estímulos, mas o social, tipo, alguém sorriu pra mim, eu sorrio de volta, ela não fazia. Um outro ponto também fundamental é que ela não apontava. Inclusive, até cheguei uma vez e perguntei pra uma amiga minha, né, que eu vi a filhinha dela apontando, eu falei, nossa, como que você ensinou ela a apontar? Daí, a minha amiga falou, não, não ensinei. Ela começou a apontar sozinha. Daí, eu... Aí, eu nem sabe quando a ficha vai caindo cada vez mais. Então, porque como é a primeira filha, a primeira neta, eu não sabia muitas coisas. Não dava pra comparar com outro filho. E mesmo, né, e mesmo tendo outros filhos, eles são diferentes um do outro. Então, ali eu fui vendo, não, se ela não tá apontando alguma coisa diferente, tá acontecendo mesmo. Um outro fator também, ela, a Summer, ela falava várias sílabas. Mamã, babá, papá. E as pessoas perguntavam, ah, ela fala mamãe, papai, dou fala, fala mamãe, fala papá. Só que, hoje em dia, eu consigo ver, ela não chamava a gente de mamãe, papai. Ela só ficava mamãe, papá, brincandinha. Mas ela nunca me olhava em mamãe ou papá. Então, a criança, ela precisa usar o balbucio dela, ela precisa falar as palavrinhas ali de forma funcional. Pra se comunicar. E não só ficar falando, emitindo som. E isso, na época, eu não sabia. Eu achava, ah, ela tá falando, sim. Mas, na verdade, não tava. Tanto é que depois passou um tempo e ela parou de falar essas sílabas. Um pouquinho antes de um aninho, ela já fazia flapping, já tinha estereotipia, que é ficar chacoalhandinha, assim, o bracinho. Então, ela chacoalhava os dois. E, ao mesmo tempo que ela chacoalhava os dois bracinhos, ela esticava as duas perninhas e chacoalhava também. E a gente achava, ah, ela tá animada, ela faz isso quando ela tá feliz. Mas, já era o flapping dela, já era, né, sinais ali nítidos pra mim. E, conforme ela foi crescendo, né, foi passando um aninho e os meses, a gente foi percebendo algumas situações, algumas coisas que ela fazia. Então, por exemplo, ela usava a nossa mão de instrumento. Então, ela não apontava pro que ela queria, ela não sabia apontar. Então, ela pegava a nossa mão de instrumento. Mas, quando eu digo pegava a nossa mão de instrumento, não é assim, ah, deixa eu pegar a mão da minha mãe e levar lá na cozinha. Não é assim. Ela literalmente usava a nossa mão pra fazer o que ela queria fazer. Então, por exemplo, ela pegava a minha mão, se ela queria acender a luz, pegava a minha mão, empurrava no interruptor e fazia eu acender a luz. Ou, se ela queria água, ela levava a minha mão, colocava a minha mão na garrafa de água, aí eu pegava a água e dava pra ela. E, na época, a gente achava, ah, que bonitinha, olha, é a maneira que ela encontrou de se comunicar com a gente e tal. Mas, não, era um sinal nítido ali, porque como ela não apontava, é a maneira que eles acham, né, de mostrar o que eles querem. A Summer também, ela tinha interesse em apenas um desenho. Então, isso é até hoje. Ela não gosta de nenhum outro desenho, a não ser o Pocoyo. Ah, quem assiste Pocoyo é autista? Não, nada a ver, tá? Cada um vai ter alguma coisa, uma característica ali diferente. Gente, é importante saber, gente, que cada criança é diferente da outra. E cada criança no espectro é diferente da outra também. Não é porque a Summer teve determinados sinais que outra criança vai ter também. Ou não é porque ela não teve, que ela não vai ter na frente. Ou que ela não vai deixar de ter. Então, é muito complexo. Por isso que se chama espectro, né, porque é muito grande, cada um é diferente do outro. Não importa se é da mesma idade, não importa se é o mesmo grau, nível, não importa. Cada um vai fazer uma coisa diferente do outro. E é importante a gente saber disso. Porque a gente vai ficar, ah, mas meu filho não faz isso, então ele não tem autismo. Ah, meu filho faz isso, então ele tem autismo. Não, calma. Cada um é diferente. Por isso que a questão do autismo é que é um conjunto de sinais. Não é porque tem um sinal que é, ou não é porque, ah, ele não faz isso porque não é. Então, por isso que tem que analisar bem, observar bem, prestar muita atenção. E, principalmente, tem que seguir o coração de mãe. Se acha que tem alguma coisa diferente, estimula. Mesmo a criança sendo típica ou não, o estímulo, uma terapia, fono, não vai fazer mal. Na verdade, vai só ajudar a criança. Uma outra coisa que eu percebia na Summer é que, muitas vezes, ela caía, escorregava, ou, às vezes, batia a cabeça, assim, na... Claro, nunca tão forte, né? Mas ela, às vezes, batia a cabeça na parede, quando tava brincando na cama, alguma coisa assim, e ela não chorava. E eu sabia que... Que as crianças com autismo têm uma resistência um pouco maior, né? Do que crianças típicas pra dor. Ela não brincava de formas funcionais, ou forma funcional. Que é, por exemplo, pra que que serve Lego? Pra que que serve bloquinhos? Pra você montar. Então, um bloquinho, você vai montar um castelo, você vai montar uma casinha, Legos também. Só que a Summer, ela não sabia como que brincava disso. Então, se ela visse um Lego, se ela visse um bloco, ela pegava e batia um no outro. Naquela época, ela não alinhava os objetos. Que eu já vou entrar nos sinais que ela não tinha. Então, ela... Mas ela não sabia brincar com os objetos. Então, se eu desse uma boneca, ela não sabia pra que que era aquilo. Então, ela não queria aquilo. Ela não queria brincar de boneca. O que que é esse bebê de mentira? Né? Existe bebê de verdade. O que que é esse aqui que não tá fazendo nada? Ou, por exemplo, se eu desse um... Se ela estivesse brincando com um controle. Ela não sabia que o controle remoto era pra ligar a TV. O que que ela fazia? Ela pegava o controle remoto, ficava batendo nos móveis. Ou colocava na boca pra morder. Ela não sabia. Ah, se eu apertar esse botão, vai acender aquela luzinha lá. Ela não sabia disso. Então, ela brincava com objetos. Então, ela brincava com shampoo. Com cenador. Com potes. Era esses brinquedos que ela usava. Que não é brinquedo, né? Mas o que que ela fazia? Ela ficava batendo um no outro. Ficava andando com eles pela casa. Só que brincar com a embalagem não significa que seja um sinal de autismo. O brincar com a embalagem é um sinal de autismo quando ele tá conectado com outros sinais também. Muitas pessoas brincam, né? Muitas crianças nessa fase brincam com outros objetos, né? Quantas vezes a gente já não vê o pessoal falando Ai, nossa, dei um brinquedo super caro pro meu filho e ele preferiu a caixa. Isso é super normal. Isso é super típico. Mas, a Summer, além dela brincar com objetos que não eram brinquedos, ela não sabia brincar com brinquedos. Então, é isso que a gente tinha que analisar, é isso que a gente tinha que ver. Então, por exemplo, hoje em dia, a Summer, ela alinha objetos. Então, ela tem os animaizinhos dela, ela gosta de deixar eles alinhados. Mas, quando eu dou a instrução, ou quando eu mostro pra ela como que brinca, aí fica tudo diferente. Então, por exemplo, teve um período onde ela pegava os bloquinhos e alinhava lá, um por um, né? Um do ladinho do outro. Depois que eu ensinei ela como que brinca com aqueles blocos, então eu posso deixar ela tranquilamente, sozinha, sem supervisão, brincando com blocos, porque ela sabe que é pra montar casinha, montar castelo. Então, ela pode ficar horas e horas ali brincando, que é a coisa mais fofinha. Ela monta certinho, ela gosta tudo organizadinho, que isso pode ser também uma característica, né? Mas, mesmo ela arrumando esses detalhezinhos, ela ainda está brincando de forma funcional, que é construindo. Ou, por exemplo, antes a Summer não dava bola nenhuma pra boneca, eu não gostava de boneca, eu dava, ela empurrava. O máximo que ela gostava era de um bonequinho de Pocoyo, que ela pegava, dava beijo, porque a gente falava, ah, dá um beijinho, daí ela dava, mas só... Mas, hoje em dia, ela sabe que ela pega a boneca, ela pega a mamadeira, dá na boneca, ou pega a papinha, dá a colherinha na boquinha da boneca. Mas isso, a gente foi ensinando. Não foi... Ela não aprendeu espontaneamente e nem observando. Ah, minha mãe me dá papá na boca, então eu também vou dar pra bonequinha. A Summer também, ela não sabia instruções básicas, por exemplo, pega a bola, ou me dá aqui, ou pega isso, joga pro papai, vem com a mamãe. Ela não sabia esse tipo de instruções. Claro que isso é um pouquinho mais pra frente, né? Às vezes... Mas, às vezes, até com um aninho, eles já conseguem entender muita coisa. Mas ela não entendia essas instruções. E ela foi entendendo só depois que a gente descobriu sobre o autismo dela, que foi quando a gente começou com as terapias. A Summer, ela não interagia com outras crianças. Mas, ela ama, até hoje, ela gosta de ficar no meio das crianças. Ela não liga de ter elas em volta. Inclusive, bem na época que a gente tava descobrindo sobre a Summer, a gente achava, ah, mas ela gosta das crianças, olha ela lá. Ela observava as crianças, então as crianças estavam correndo em volta dela, brincando. E ela se matava de dar risada, achava muito engraçado. Mas, ela não ia atrás deles. Ela não ia participar da brincadeira deles. Ela não ia atrás, ó, me deixa brincar também, ou, ah, olha como você é engraçado. Não, ela ficava no cantinho dela, observando, rindo. Mas, sem essa interação de saber brincar, ou começar a brincadeira, ou convidar pra brincadeira, ou ir brincar junto. Ela não fazia isso. Durante muito tempo, a Summer, ela respondia o nome. Então, quando a gente chamava, ela respondia. Summer! Oi! Mas, aí, passou alguns meses, e a gente começou a ver que a gente sempre falava, Oi, Summer! Summer, olha aqui! E ela não olhava. Não por mal, mas, tipo, ela tava entretidinha ali nas coisinhas dela, ela não fazia um gesto de virar, ou, sabe, emitia um som, não. Ela simplesmente continuava fazendo o que ela tava fazendo, como se ninguém tivesse chamado ela. Summer, tá brincando com o Pocoyo? Hein? Summer! 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 O atraso na fala também foi algo muito óbvio, mas, no começo, tipo, nesse período de um ano, um ano e meio, onde ainda tinha algumas dúvidas, eu ficava me culpando. Porque eu sou uma pessoa meio quieta, então, eu não sou o tipo de pessoa que fica conversando, eu sou uma pessoa que sempre vai te ouvir. Então, eu sabia, né, ou eu achava que o fato de eu não conversar tanto, ou não falar tanto, era o motivo da Summer não estar desenvolvendo a fala. Então, durante muito tempo, eu achei que era minha culpa, e não um sinal. E o outro também é que a criança, muitas vezes, realmente pode estar só com atraso na fala, mas começou a escolinha, vai começar a falar, ou, de repente, desembucha a falar. Então, sempre tem que observar e ficar atento. Você tem que ter o equilíbrio das coisas, então, não adianta você ficar neurótica, mas também não adianta ficar, ah, não é nada. Então, segue o coração, como eu falei, não custa nada estimular você, e o seu filho só tem a ganhar com esses estímulos. Não importa se é atípico, ou se é atípico. Mesclando um pouquinho aqui, alguns sinais que ela tinha, que ela não tinha, e ela foi parando. Então, assim, ela, durante muito tempo, ela batia palma, ela dava tchau, tchau, inclusive, ela, às vezes, até falava um bye-bye, às vezes, parecia que, né, tava saindo ali, mas, ela parou. Então, eu posso dizer que, naquela época, eu percebi que, ela teve um desenvolvimento típico, até mais ou menos um ano, apesar de eu já perceber algumas coisas, mas, ela foi regredindo algumas coisas. Então, não é, como eu posso dizer, o esperado, a criança fazer coisas e parar. Então, se a criança faz coisas e para, aí é um sinal que você deve buscar mais informações. Os sinais que muitos autistas apresentam, e que a Summer não tinha na época, foram os seguintes. Então, assim, geralmente, crianças dentro do espectro, elas não reparam se alguém entra ou se alguém sai do cômodo. Mas, a Summer reparava. Então, toda vez que o Marcel chegava em casa, à noite, ela ia correndo para ele, ela via, ela ficava animada, e mesma coisa comigo, ou qualquer outra pessoa mais conhecida da família. Então, ela reparava, sim, quando alguém entrava e quando alguém saía. Ela raramente chorava, o que talvez pode ter até sido um sinal, mas na minha cabeça, na época, ah, mas crianças com autismo, eles têm geralmente muito tantrums, que a gente chama aqui nos Estados Unidos. A Summer, ela nunca teve problemas com horários ou com rotina, então a gente sempre, e talvez tenha sido o fato de a gente sempre ter viajado com ela, ela acabou se acostumando. Mas, assim, nas viagens, a gente sempre tem que, às vezes, acordar de madrugada, mudar a hora do sono, ela nunca teve problema. Posso dizer que estar com ela, ela estar comigo, isso é um fato que, com certeza, ajudou. Ela é bem apegadinha a mim. Ela nunca teve problema, também, com pessoas ao redor, ela sempre foi no colo das pessoas, ela era simpática, ela ria, ela brincava. Só que depois, foi diminuindo e parando, e foi ficando, não tão simpática como ela era antes. Mas a gente até brincava que, nossa, ela era muito, muito extrovertida, porque ela, sério, meu pai dava os cursos dele, e, geralmente, sei lá, 40, 50, 70 alunos na sala, e ela ia lá no meio, ia lá na frente, ficava observando todos os alunos, andava no meio deles. Ai, toda autista gosta de ficar sozinha no cantinho dele. Não. Muitos autistas gostam de interagir, gostam de estar no meio das pessoas. Ela nunca teve problema com som ou com luz. Então, claro, se eu acendo a luz, ela vai perceber como qualquer pessoa, né? Ótimo, e todos! Obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! É assim que esse coração é um fértil cívico! Veja o bem-vindo! Ela sempre foi muito tranquila quando a gente vai até hoje, né? em shopping, mercado, então, né? Estar no meio desses barulhos, ou contra as pessoas, ela sempre foi muito tranquila quanto a isso. Na época que a gente estava descobrindo, ela não alinhava os objetos, e ela também não pegava o carrinho, e virava de ponto cabeça, e ficava rodando a roda. Ela gostava muito de carrinho, quando ela era criança, quando ela era menorzinha, mas ela não alinhava eles, e nem ficava rodando, mas também, ela não brincava de forma funcional, que é andando, fazendo bibi, fazendo um trajetório, ela só ficava segurando ele. Ela sempre foi muito, muito, muito carinhosa. E, ah, e todos os autistas não gostam de tato? Não! Olha a Summer aí, mais do que prova, que ama tato, ama carinho, então, e principalmente, antes, quando ela chupava chupeta, nossa, ela ficava mais dengosa ainda. Mas até hoje, a gente deita com ela, fica passando aquela mãozinha gordinha no nosso braço, ou às vezes, eu, tipo, pego ela no colo, e ela pega na minha orelha, aperta na minha orelha, faz carinho. Às vezes, ela vem, passa a mão no nosso rosto. Ela nunca teve problemas com alimentos, inclusive, ela, sério, ela come muito bem. às vezes, ela não quer, por exemplo, esses dias, eu fui tentar dar gelatina para ela, ela até colocou na boca, mas achou estranho e guspiu, não quis. Mas, desde bebezinha, eu sempre dei, tipo, várias frutas, comidas sólidas, pastosas, cremosas, e ela sempre comeu muito bem, a gente nunca teve esse tipo de problema com ela. Uma coisa engraçadinha da Summer também é que ela não gosta de ficar sozinha. Ela pode até estar brincando sozinha, mas ela não gosta de ficar sozinha, ela sempre tem que ter alguém junto, no mesmo cômodo. Então, por exemplo, se eu estiver no quarto com ela e eu sair, ela vai atrás de mim. Bom, então, esses foram os sinais que a gente percebia nela, que a gente não percebia, que ela tinha, que não tinha. Lembrando que cada criança é diferente, lembrando que você não deve negligenciar a sua preocupação. E várias mães têm vindo falar comigo e eu sempre digo a mesma coisa. Tá com dúvida? Tá nervosa? Leve no médico. Se não tiver nada, se não for nada, ótimo, você relaxa o seu coração e toca a vida. Agora, se tiver alguma coisa, nem que não seja autismo, mas se tiver outra coisa, você pode dar, sabe, o fato de você estar indo cedo, o fato de você estar indo buscando, você só vai poder ajudar o seu filho. Você vai poder abrir as portas, né, pro seu filho, você vai poder dar o estímulo que ele realmente precisa e isso só tem a ajudar você, ajudar o seu filho, a família e tudo mais. Eu vou continuar postando vídeos em relação à Summer. Eu tenho estudado muito e eu tenho muito ainda pra aprender, com certeza, mas eu queria poder mostrar pras pessoas que não existe só um tipo de autismo, existem vários, eles podem ser, cada criança pode ser de várias maneiras. não é por isso que eles não vão conseguir conquistar o mundo, não é por isso que eles não vão conseguir levar uma vida que todo mundo diz normal. Então, ela vai poder ter todas as experiências que a gente quer que ela tenha e eu achei que seria muito bacana eu estar contando isso pra vocês, contando o nosso ponto de vista, sendo bem aberta, porque se eu puder pelo menos ajudar uma mãe, eu e a Summer vamos estar, né, fazendo o nosso papel, né, o papel que Deus quer que a gente faça aqui na Terra, que é ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, porque eu vou estar postando várias coisas sobre as nossas viagens e, consequentemente, sobre a Summer também. Até a próxima e tchau!